Se desse pra lutar, há uma briga atrás, eu não faria nada diferente A culpa que cê tem, é bem proporcional ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho, não vai ter que cair lá de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai gastar vai ser você Outra vez eu tô falando, mas dessa vez eu tô fazendo Eu jogo nunca mais, olho na sua carinha, provelho é um anjo de ouro, já não vou louvar Sua carne e eu não faço negócio Mas seu forte eu sempre entrei um pouco do rosto Eu é libido, muda a condução Dessa vez tô com sangue no ouro Não vai ter gacaína de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai gastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer É o libido, muda o toque do som Eu sou do nunca mais, olho na sua cara O problema é o beijo de ouro, deixa eu forrar Eu lembro que sua carne e eu não faço negócio Mas seu forte eu sempre entrei um pouco do rosto Eu sou do nunca mais, olho na sua cara O problema é o beijo de ouro, deixa eu forrar Eu lembro que sua carne e eu não faço negócio Mas seu forte eu sempre entrei um pouco do rosto É o libido, muda a condução Muda a condução Muda a condução Muda o rosto Muda o rosto Legenda por Sônia Ruberti